Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a vida apague minha imagem do seu olhar Que enche em te lave da boca o gosto de amar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Correios não falam mas levam as paixões embora Uai, seu app de vídeos curtos E aí